Salve rapaziada, aqui é o Ninja, dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net com 5 dólares aqui no site e hoje a gente vai profitar com pouco saldo aqui no CSGO.net, cara o editor tá botando na tela quanto isso daí é em reais, velho e se você quer depositar aqui no CSGO.net, utiliza o Ninja 14 que você vai ganhar 25% de saldo a mais aqui no site, velho e se você utilizar o Ninja 14 aqui no CSGO.net, preenche o formulário aqui da descrição do sorteio de uma K47 e aquamarine de 160 reais e para os 100 primeiros formulários feitos e válidos eu vou mandar uma K47 barroco roxo de quase 7 reais pros 100 primeiros não, pros 150 primeiros, fechou? é muito simples mano, usou o Ninja 14 aqui no site você vai ganhar 25% de saldo a mais aqui no site e se preencher o formulário você vai participar do sorteio de uma skin de 160 reais ainda vai levar pro cementar uma K47 barroco de 7 reais totalmente de brinde, totalmente de graça, fechou? então aproveita e já pode depositar aqui no CSGO.net com o Ninja 14 lembrando, as K47 barroco são válidas apenas para os 150 primeiros, beleza? e bom, eu tô fazendo um live aqui, vou entrar aqui no chat e mandar salve pra geral, fechou? então já manda um salve aí rapaziada salve rapaziada, salve pro Pixweb, salve pro Map, salve pro Thiago, salve pro Mulatinho salve pro Rafa, salve pro Jake valeu pelos bitches Map, pelo um bitch mano, valeu mano salve pro Menticos, salve pro Cap Rodrigues, salve pro Isaia, salve pro Culeina salve pro Mairon, salve pro Luan, salve pro Renato, salve pro André salve pro Felipe, salve, deixa eu ver mais pra quem salve pro Boza, salve pro Tiagão não acho que foi isso rapaziada, isso foi geral tem 30 pessoas mais assistindo, então me segue rapaziada tem lojinha de skins, bem baratinha se não for a mais barata da Twitch é a mais barata mano, você assiste a minha live ganha pontos e troca por skins de graça eu vou pedir pro editor botar o nick da minha live aí pra vocês, fechou? então temos 5 dólares aqui no site qual a ideia? Profitar, obviamente né sair daqui no lucro aqui no site, vou começar abrindo essa caixinha aqui de 1,59 vamos ver velho, nossa se ficasse na nojaguar mano, já acabava o vídeo aqui, tá ligado? já era lucro, mas ali o Rockers Pop 1,25 beleza, não foi ruim, pensei que ia ser 30 centavos foi tranquilo, temos 4 dólares aqui no site eu vou abrir velho, uma do mendigo cara, 35 centavos se vir qualquer skin roxa ou rosa ou a laranja, lucramos muito vamos ver, não vejo mais quem é azul não lucramos beleza, deixa essa skin no meu inventário 3 centavos, 3,66 o que eu posso fazer é o seguinte velho eu vou abrir duas Rising Sun ah, tá offline velho nossa velho, minha ideia era abrir ela beleza, deixa eu achar outra aqui tem a Golden Monsters rapaziada eu espero que a Golden Monsters dê bom eu vou abrir uma só cara cara, não sei quanto é que vale a salda obiretas cara, 87 centavos beleza eu vou tentar achar alguma caixa aqui rapaziada, deixa eu ver é uma caixa oculta aqui no site bom rapaziada, eu vou abrir a caixa do Batman não sei quanto é que custa custa 1,72 também eu vou abrir uma velho vai sobrar 22 centavos pra gente e vamos ver se isso aqui vai dar bom cara envolve aqui no Sunweb, cara não sei se paga velho eu espero muito que sim 87 centavos, beleza temos conta aqui no meu inventário a gente vai ter 2 dólares, 92, 13,14 tem que ser agora minucioso cara, dá pra abrir duas dessas daqui? não vai dar, vai dar 13,18 13,14 temos que ser bem minucioso aqui no site temos será que a gente consegue pegar uma neonor velho? nossa, arrisquei nossa, eu arrisquei muito que que é isso velho? qualquer neonor aqui eu vou tirar sendo que eu já tenho todas mas eu tiraria nossa, não vi nenhuma velho vou tentar fazer um contrato dependendo quanto deu aqui 88 centavos, melhor eu vender 1,72 temos aqui no site podemos lucrar ainda vou tentar abrir vou tentar não vou abrir uma Stricted custa 1,72 ficamos sem saldo agora se a gente perder, mano vai ser muito difícil recuperar, mano não é impossível, mas difícil vai ser nossa, uma Jiggo Blazer ali do lado, velho 1 dólar a Returbunch beleza não foi tão ruim a caixa de Juiz pediu 1,10 1,12 vou pegar aqui vou abrir bank, cara vou pegar e vou abrir 4 bankzinhas vai dar 64 centavos vou fazer um contrato contrato de 29 centavos pode vir até 1 dólar e o 78 nice, velho estamos com 1,20 dá pra abrir uma caixinha de Jiggo Juice vou pedir pro pessoal do chat escolher caixa de Jiggo ou caixa de USP acho que vai vir um Profitzaço pra gente escolha aí, rapaziada ó, Jiggo tem 1 voto USP tem 1 Jiggo tem 2 USP tem 2 Jiggo tem 3 USP tem 3 4 Jiggo Jiggo USP Jiggo estamos com 80 80 80 100 60 ai, perdemos tudo o ACG vai pagar 33 centavos 38 centavos pra recuperar 5 dólares vou abrir 2 bankzinha de modo rápido não, dá pra abrir Italy vou abrir 2 Italy, rapaziada 18 dá pra abrir mais 2 ei, rapaziada que isso? infinitamente abrindo caixa que? 4 dólares olha isso uma tecnória de 4 dólares what? que bom, recuperamos grana pra caramba nós estamos no lucro mas recuperamos muita grana se liga na reação do chat, rapaziada o que é isso, mano? mano, eu queria 4 dólares beleza caraca, rapaziada tem 4,76 aqui no site eu vou, sei lá, mano dá pra abrir 2 da mais 1.5.g eu vou abrir 2 da mais 1.5.g e é isso, cara como assim, velho? na caixa de 1 centavo mentira caraca, mano a caixa salvou, gente pegou uma frontside NEEEEEEE que que é isso? mano, vocês viram que a gente nossa, velho como assim, velho? olha o resto do chat, rapaziada mano what? rapaziada o lance é o seguinte começamos com 5 dólares fizemos 14 o que que a gente deve fazer, meu Deus? que eu falo isso em quase todo o vídeo teve lucro no site e retira 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 não, chega mano, teve lucro no site e retira o item, rapaziada rapaziada eu vou retirar eu vou retirar essa umpzinha aqui como já tem uma provavelmente eu não vou retirar tá dando erro na solicitação no mercado aqui, rapaziada provavelmente essa K não deve ter no market, mano que tava até em falta deixa eu dar uma olhada aqui no market aqui ó, provavelmente tem no market aqui mas não sei se tem bot pra me enviar essa K online agora eu vou esperar um pouquinho pra ver se chega a trade fechou, rapaziada? então só esperar, velho bom, rapaziada chegou a trade aqui pra mim na Steam, velho da K frontside miste veio uma well worn com 4 adesivozinhos do SICK rapaziada eu vou aceitar essa trade com certeza eles são brilhantes, mano vou dar uma olhada no preço deles depois, velho vamos ver aqui 14 doletas ah, sei lá uns 50 reais essa skin bom, rapaziada essa é minha nova K47 frontside miste com 4 adesivos esses adesivos são por volta dos 30 centavos fechou? o float dela tá 0.38, velho tá um float bom pra well worn gostei bastante vamos dar uma olhada no preço dela na Steam, cara ela vai tá avaliada em mais ou menos quanto vamos dar uma olhada se liga, rapaziada 63 reais, mano nossa, excelente, rapaziada muito bom gostei bastante essa é minha nova frontside é isso aí, rapaziadinho o videozinho vai ficando por aqui tamo ali junto valeu fui